Moça, vem ser direção, vou te mostrar minha intenção Louca, de PT na mão, só não atira no meu coração Moça, vem ser direção, vou te mostrar minha intenção Louca, de PT na mão, só não atira no meu coração Fico só analisando sua postura, eu fico só observando a sua forma de agir De falar, gira que aprendeu na rua, sem pensar nesse olhar só tá faltando concluir Mas é que ela fuma todo meu achixe Fuma pra caralho, depois tomo o Mike com o Douglas Sei que é sapático, é o maluqueiro chique Do chique, bem trajado, blaze, do de cabana Digo, tia, ela é bem moderna, a luz, vi nossa discreta A berbore na bolsa dela, de descober na favela Cabelo da cinderela, dona da própria maté É doutora dos viela, criminal e crimino é Hoje você tá presa No quarto de um hotel Doses de inframboesa Vou te levar pro céu Dona da safadeza Dona da tua infel Se for pra ser certeza Que eu te coloco um véu Um vestido branco, em cima dos sapatos, perdido da cinderela Gastei mal notas, tô no corre e estou me virando Pra ver o tamanho do sorriso dessa donzela Dessa donzela E um vestido branco, em cima dos sapatos, perdido da cinderela Gastei mal notas, tô no corre e estou me virando Pra ver o tamanho do sorriso dessa donzela Dessa donzela Vigo, tia, ela é bem moderna, a luz, vi nossa discreta A berbore na bolsa dela, de discover na favela Cabelo da cinderela, dona da própria maté Dessa donzela, é doutora do viela criminal Incriminam ela Hoje você tá presa No quarto de um motel Doses de inframboesa Vou te levar pro céu Dona da safadeza Ela é dona da tua infel Se for pra ser certeza Que eu te coloco um véu Gastei mal notas, tô no corre e estou me virando Pra ver o tamanho do sorriso dessa donzela Dessa vem Vem Moça Vem sem direção Vou te mostrar minha intenção Luca De PT na mão Só não atira no meu coração 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 Digo, dito, não é modelo Uau, uau Uau, uau Alí, te Ah, óleo Alí, te Ah, óleo Alí, te